Fala aí galera, Arthur aqui da AP Games Brasil de volta. Trago para o canal aí mais um episódio da série de modo carreira manager aqui no FIFA 18 com o meu time do coração, o Liverpool. Minha plataforma é o Playstation 4. Vamos aí para mais um episódio da série. Antes de mais nada, lhe peço se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito. Dê aí o seu like no vídeo que é muito importante para o nosso crescimento. Galera, chega de muito papo. Vamos começar esse episódio. Vamos lá. Tá aí, antes de começar aí o episódio propriamente em si, vou mostrar para vocês como é que está a classificação da Premier League. Olha, eu posso chamar a atenção ali para o West Ham em segundo lugar até aqui depois de nove partidas. E chamo a atenção também para a 15ª posição do Arsenal. Muito ruim esse início de campeonato inglês aí do time londrino, né? Tá aí, como de costume, vou trazer três partidas aí para o episódio. O primeiro jogo pela Carabao Cup, Copa da Liga Inglesa. O adversário é o Swansea City. Segunda partida do episódio vai ser aí pela Premier League. O adversário é o Huddersfield, time recém-promovido da Championship, né? Segunda divisão. Depois, para fechar a partida pela Champions Cup, Champions League. O adversário é o Anderlete da Bélgica. Mostrar para vocês aí algumas estatísticas que eu julgo serem interessantes. Tá aí os artilheiros da Premier League. Nosso Felipe Coutinho ali está na terceira posição com cinco gols marcados. E dos 15 só temos Coutinho, né? Agora vamos ver aí o ranking das assistências. Roberto Firmino lidera o ranking com cinco assistências. Coutinho está ali em 12º com duas. Tá aí uma coisa que eu estava devendo para vocês que eu não mostrei no primeiro episódio. Os objetivos aí do manager, né? Dentro de duas temporadas, aumentar o valor do seu clube em 10%. Ali indica que 40% do objetivo atingido, né? Aí vamos lá para as categorias de base. Eu já concluí ali. Contrate pelo menos dois jogadores com idade menor que 20 anos, com potencial maior que a classificação geral. Promovo um jogador da base. Eu contratei um olheiro e eu estou vendo essa parte aí da base. Disposição da marca, já atingi 92% do objetivo. Obtenha 380 mil em direitos de TV. Em três temporadas isso, isso ainda não andou nada, né? 0% do objetivo concluído. A parte financeira, dentro de duas temporadas, aumentar o valor do seu clube em 10%. Também alcançamos aí 40% do objetivo. Vamos ver agora essa parte aí do sucesso nacional. Eu tenho que me classificar pela Champions League. Champions League, estou em primeiro. Ganhar a Copa da Inglaterra, que é a Emirates F.E. Cup. E dentro de duas temporadas, vencer o título da Premier League, né? Sucesso continental, chegar até a semifinal da Champions Cup, Champions League. Não são tão complicados assim os objetivos. Primeira partida do episódio, o adversário é o Swansea City. Aí pela Copa da Liga inglesa, vamos jogar fora de casa. Eu vou levar os jovens para campo, hein? Vamos lá, começando aí a partida contra o Swansea. Está aí Alexander Arnold pela direita, puxando o time no ataque. Boa, Solanque, segurou, fez o trabalho de pivô. Recuou um pouco, olha aí, achou o Henrican. Fez o giro, atenção. Olha o Henrican, escanteio. Calma, vamos tocar a bola com calma. Bateu o escanteio para o Meccano. Sobrou ali, Grujic. Voltou para o Ejara. Deu para Ryan Kent. Ele marca. De primeira ali, depois do passe, perna direita, o nosso jovem ponta inglês. Abre o marcador aqui, 1x0 para a gente. Vamos lá, puxando esse contra-ataque. Está aí o argentino, jovem, vindo do Independiente. Barco, puxou, boa abertura ali para o Kent. Atenção, a batida, pegou o goleiro. Olha o barco, de carrinho. Na raça argentina. Ele chegou fechando ali depois do chute do Kent. Que bola que ele deu para o Kent primeiro. Bateu com a direita, o goleiro segurou, mas soltou. E de carrinho, nosso pequeno prodígio argentino faz o segundo. 83 minutos. Vamos pressionar aí. Vamos apertar eles. Time não quero... Isso, boa. Olha o barco. Ele é muito rápido. Lá vai barco. Puxa o contra-ataque. Atenção, vai marcar. Não, tocou de lado, Martínez. Outro jovem argentino que trouxemos. Aí ficou fácil. Só empurrar para dentro do gol. 3x0, hein? Escanteio. Finalzinho de jogo. O barco cruzou na área. Pegou o goleiro. Fim de papo. Bela vitória. Tá aí, barco. O nosso prodígio argentino. Menino aí de 17 ou 18 anos. 3x0 para a gente, hein? Tá aí uma notícia que eu achei bem interessante mostrar para vocês, né? A chegada do lateral esquerdo, Robertson, que veio do Hull City, né? Causa euforia. Estava dizendo ali que tá vendendo bastante camisa do jogador. Realmente foi uma boa contratação do Liverpool. Vamos lá. Segunda partida do episódio. Premier League. Huddersfield é o adversário. Time titular em campo. Eles aí vêm da Championship. Um chip. Vamos lá. Comecinho de jogo. Concentração total. Essa vitória é fundamental para a gente, hein? Tá aí quem tá. Lallana. Tocando a bola. Comecinho de segundo tempo. Boa bola para o Lallana. Invadiu. Vai marcar a tensão de perna esquerda. Adam Lallana. Atira o zero do placar. A partida vem sendo bem enjoada até aqui. Belo gol de Lallana. Tá aí Salah puxando contra-ataque. Deu a bola para o Mané. Finalzinho de jogo. Joguinho enjoado. Esse time do Huddersfield se fecha muito bem. Tá aí Mané. Boa jogada do Mané. Bate. Isso. Puta. Pegou o goleiro. Pegou o rebote. Acertei a cabeça do meu jogador, cara. Que isso. Calma. Tá no final do jogo. Vamos segurar. 1x0 também é vitória, né? Olha a batida de Lallana. Muito mal. Fim de papo. Não há tempo para mais nada. Tá aí melhor em campo. Felipe Coutinho. Nota 8.3. Vitória dificílima. Recebemos aí uma notícia. É a coletiva de imprensa. Jogo da Champions League. Champions Cup. Vão motivar a equipe aí contra o Anderlecht. Então, galera. Antes de ir para o terceiro jogo, eu vou mostrar para vocês aí que eu fiz umas alterações no nosso esquema tático. O time titular ali eu botei mais ou menos perto do que está jogando o Liverpool na vida real, né? O 4-3-3 com o Henderson ali de volante. O Keita como segundo homem e o Coutinho tirado da ponta e passado ali para o terceiro homem de meio de campo com liberdade para encostar nos homens de frente, né? E o time de jovens a mesma coisa. A liberdade eu dei ali para o Ejária, que vem fazendo um excelente começo de temporada. E o barco ali aberto na ponta esquerda. Então vamos lá, terceira e última partida do episódio. O adversário é o Anderlecht da Bélgica. Champions Cup ou Champions League. Jogo complicado. Time titular em campo, hein? Vamos lá, começando a partida. Vamos para cima deles. Boa, Robertson. Felipe. Bela abertura para Milner. O que é isso, Milner? Que bizarro. Vamos lá, Mané puxando para dentro. Atenção, quem segura o Mané? Atenção, vai marcar. Bateu, foi travado. Na hora H, o zagueiro tirou. Coutinho deixou ali com o Mané. Vamos invadir. Atenção, chuta, Mané. Porra, bateu de novo na zaga, cara. Olha aí, cobrança de falta perigosa. Calma, 36 minutos. Vai, Felipe. E o goleiro pegou, cara. O que é isso? Olha aí, o time do Anderlecht. Vamos segurar isso, gente. Não, não deixa chutar, não. Para fora. Contra-ataque. Boa. Dennings. Dennings, boa girada. Atenção, Dennings sozinho. Vai marcar esse goleiro maldito. Pegou mais uma. Merda. Barco. Está aí o nosso prodígio argentino. Finalzinho de jogo. 0x0 nojento, mas o jogo é fora de casa, né? Temos que pensar na tabela, na classificação aí para a segunda fase da Champions League. Segura aí. Vamos controlar o jogo na frente. O Wijnaldum. James Milner. Atenção. É agora. Bateu o James Milner. Cruzado. Puta que pariu. Foi na trave, cara. Mas ele deu impedimento ali na continuação do lance. Porra, como é que ele acertou a trave? Olha lá. O jogador estava impedido mesmo. Merda. 0x0. Bateu para frente. Vamos lá. Será que dá ainda? Dá nada. Fim de papo. 0x0. Melhor em campo. Jamie... Não. O Wijnaldum. 7.5 foi a sua média. Vou mostrar para vocês aí as estatísticas do nosso time. Filipe Coutinho é o artilheiro da equipe com 9 gols até agora, né? Salah com 7 e Firmino com 5. Nas assistências, Firmino vem aí na frente com 6 assistências. 5 de Coutinho. 4 de Keita. Os 3 aí estão liderando o time. Os jogadores que mais evoluíram até agora, Woodburn subiu 3 pontos, Danny Ward, nosso goleiro, também, Alexander Arnold e Joe... Então é isso aí, galera. Este foi o quinto episódio da série Modo Carreira aqui no Playstation 4 do FIFA 18. Carreira Manager com o nosso time do coração, o Liverpool. Conto com a colaboração de vocês, deem aí o like no vídeo, se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo com seus amigos. Aquele carinha que gosta de FIFA, passe esse vídeo para ele, mostre o vídeo e ajude o crescimento do nosso canal, galera. Vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos. Podem comentar o que vocês estão achando da série. Deem aí sugestões, críticas. Aceito tudo numa boa. Até a próxima. Um grande abraço e valeu! Obrigado.